Fabiano, em nome da equipe da Massey Ferguson pela tua visita, pela tua parceria aí no Farm Simulator. Gostaria de deixar a sua lembrança. A Massey Ferguson vai te dar um trator, vai ter uma miniatura. Muito obrigado. Pedro do The Forest. Pedro, meu nome é um salve confiado do Renan lá. Eu sou o Renan e eu sou o Fiat. Você vai voltar, voltar o The Forest como assim? Já tá um tempo falando sem ganhar o The Forest como assim? Como você vai voltar? Não, não. O que que deu no seu PC? A Paca? Explodiu tudo. Ele conseguiu explodir a Paca no PC dele, tudo bem. Você sabia que o Portuga foi fresco? Feito do Farm. Você já jogou aqui? Não. Não? Por que que eles jogaram? Não, só bando, eu tava lá olhando as máquinas. Então galera, agora aqui eles estão jogando e ela tá passando as explicações né? De como é que funciona o tutorial básico sobre o Farm. E olha lá, uma MF e lá frenética aí mano. Ó! Aí sim hein galera. Ah! Galera, também tem na fanpage da Massey, antes eles gravaram um videozinho aqui comigo. Quem quiser conferir vai estar na página da Massey Fair, que eu gravei aqui antes. E vai lá todo mundo, chega lá e comenta, vem aqui pelo Crazy, beleza? E o Pedro acabou de ir embora, né? Cadê o Pedro? Foi? Foi? Então, passa lá na página da Massey Fair, que você continua e é nóis. Tui! Então galera, é o seguinte, estamos agora aqui então com o seu José. E o que que acontece? Pra que que serve essa pintadeira? É! Essa aqui é um equipamento responsável pelo plantio, né? Vai acoplado ao trator, certo? E responsável por depositar fertilizante e a semente ao solo, né? Conforme o espaçamento que o cliente quer, né? Em determinadas culturas. Tanto ela pra inverno como pra verão. Tanto pra verão. Isso. Então ela já planta e fertiliza ao mesmo tempo, né? Exatamente! No reservatório da frente aqui nós temos... Esse daqui é pra fertilizante? Não. Esse daqui é um reservatório líquido. Ah, o líquido? Ah, é um inoculante líquido, tá? Pra fazer uma proteção pra semente. Ah, entendi. No caso, o fertilizante vai nessa. Reservatório aqui e semente no reservatório de trás, lá o maior. Ah, tá aquele que fica lá no... Vamos lá. Vamos ver então. Bacana. Seria o reservatório maior. Seria esse daqui então de trás. Esse daí é semente. Isso. Bacana. Bola. Então isso aí, rapaziada. Primeira mãe pra vocês direto aqui da Espojeto. E... É isso aí. Obrigadão. Obrigado. É. 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 O que é isso? 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 Então o que faz o teu coração pulsar mais forte no campo? No campo? É E agora? Tem umas dicas aqui atrás Pensa antes dela gravar, sabe? O que faz o teu coração pulsar forte pra te ter a frase bem Aham Então, eu não sei o que falar, mas não sei explicar Agora complica Tá, eu vou só pedir pra te te posicionar aqui Daí eu vou colocando e tu vai pensando Uhum Deixa eu observar Tem um espaço aqui dentro? Tem um espaço aqui dentro Tá Aí pensa em uma resposta bem bonita Tá Espera aí Meu Deus, e agora? Uma resposta bem bonita Caramba! Como que eu sou ruim em ideias, hein? Ô, pai, você ainda quer ajudar aqui, ó Você que é o cara das ideias Banãzinho da massa, eeeeh Deixa eu pensar Tá Eu só não assisti, ó Não, mas agora realmente essa pergunta me... Posso dar uma sugestão? Sim Pode ser que, em base no teu canal, o que faz o coração pulsar forte é saber que o jovem é o futuro no campo? É, por causa que, ao certo ponto, você chega a motivar, né? É? Então, isso que eu tinha, eu não sabia explicar isso, mas é bem nessa... Eu acho que quer dizer que, né, os pessoal ainda pra faixa etária, os jovens são o futuro, né? Daqui a pouco eu também ia saber que o campo faz parte do alimento das famílias, alguma coisa assim É? Vai nessa linha aí Uhum, bacana Ah Oi? A primeira pergunta, contagem regressiva O que você vai falar? Tipo, com câmeras que tu entende, né? Porque eu... Eu acho que o que faz, então, pulsar o coração no campo seria os jovens, né? Que eles são o futuro pro campo, então, sem eles, né? A gente tem que, cada vez, pegar e incentivar mais pra isso não parar Porque, hoje em dia, tá uma questão bem complicada Que muitos jovens não querem continuar com isso, mas, com certeza, é o que vai definir o futuro aí do nosso país E algo que nunca pode parar Ótimo Ficou legal? Ótimo Muito bom Pessoal, vou pegar, tá bom me fazer isso Opa, tudo bem? Tem uma furizada aí, ó Ah, tem a cheia, é Beleza Tá, tá aí? Beleza? 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 Ah, certo Ele autografou Beleza, hum Show Depois, eu vou fazer isso Lindo Já comendo? Tô escutando Perfeito O mais? Apossio Dia Quando Tem muitas fotos diferentes Por exemplo, ainda não é fácil. Ainda não é fácil. Ainda não é fácil. É. Israel tá V-Game. E o que você vai gostar? Nisimita, eu tô pintando o vlog. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante. E pra galera que queria se inscrever lá, vamos tentar trazer um mais bom negócio. Mais... Assim, ó. Então, pedir pra dar essa cerveça. Se é bom na cama dele, que é isso. Vai tá bom. Beleza. Só vai demorar um pouco, mas vai começar a sair também, mais de 10 por 15. Bacana. Arrapagando, encontrei mais inscritos meus aqui, ó. E qual que é seu nome aí? Gabriel. E o que você mais curte lá, né? O que você mais curte lá? O que você mais curte lá? O que você mais curte lá? É da hora então. Ó cara, encontrei muito inscrito aqui hoje. O negócio tá muito da hora. E, véi, brigadão aí por todo mundo que tá acompanhando aí. Só vamos, tio. Partiu 300 mil. Olha. Aqui ele tá assim. E assim. Qual que é que vocês compraram? uma... Isso daí? AMF 4690. É aí, velho. Ô, aí sim. Olha que massa. É o 43D, né? Eu não tô entendendo isso daqui, não. Aqui? Isso dentro. Será que... Opa, pegou a minha foto. É feito com ar ou alguma coisa lá dentro? O que? Eu digo essa... Eu não entendi o que é feito. Vira dentro. É o coração. Aham. Hum. Tipo, do jeito que virar ele assim, ó. Tá... Pegou? Que interessante, né? Será que... Isso deve ser uma bolha de ar ou uma coisa dentro? É. Até assim, ó. Tchau. Tchau. E aí, seu Anitir? O que que você achou? É deícia. Olha a corinha, meu irmão. Meu Deus do céu. Eu me impressionei com esses pneus aqui. A máquina dessa deve dar uns... Deve estar quantos milhões? Vem ali. Tem outra ali também. Tem outra também ali no fundo. Vamos olhar. O que que é esse helicóptero? É, olha. Dá uma volta por cima aqui. Olha lá. Não... Ah, o próprio helicóptero não ficou direto? Sim, mas eu vou descovar. Tá... 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 Galera, é o seguinte. Agora tá finalizando agora a exposição e hoje eu não consegui em outros estandes. Porque o nosso tempo tá bem corrido. Até se pode ver que tem outros expositores aqui do lado. Só que eu insisto a vir aqui na Massa e Ferguson. E a galera do grupo da ACO foi muito atencioso com a gente, irmão. Muito obrigado. E ano que vem... Tô mais tentando falar, né? Então muito obrigado a galera da Massa e da ACO. E também a galera da Sony Music que ajudou a gente a vir aqui também. Obrigadão por tudo. Valeu. Tchau. Tchau.